Jornal da Gazeta. Oferecimento Faculdade Casper Víbero. Paixão por comunicação. Boa noite. No primeiro compromisso oficial como presidente, Jair Bolsonaro acompanha a transmissão de cargo de ministros. E Sérgio Moro da Justiça diz que Brasil não será porto seguro de criminosos. Paulo Guedes, ministro da Economia, também assumiu o cargo hoje. No discurso afirma que previdência, privatizações e simplificação de tributos são pilares da nova gestão. Bolsonaro assina decreto que aumenta salário mínimo em 4,5%. O valor menor do que o previsto no orçamento da União vai dos atuais R$ 954 para R$ 998. O presidente discursou na transmissão de cargo do ministro da Defesa. Disse que situação do país é prova de que o povo quer hierarquia, respeito, ordem e progresso. Governador João Doria se reúne com secretários do Estado. Nova gestão já enfrenta a primeira crise. 60 mil alunos começam as aulas sem professor. Um projeto reúne fotografias de calçadas de São Paulo. A intenção é estimular a contemplação dos pisos públicos como obras de arte. Tony e Vans são publicitários. Trabalharam juntos, mas deixaram a vida em agência e se uniram em torno dessas imagens. São fotografias feitas com telefone celular. O projeto Calçada SP foi criado em 2014. A ideia é retratar de maneira descontraída pedacinhos do nosso chão quase sempre despercebidos na correria do dia a dia. A gente tira a foto tanto das calçadas que foram pensadas para ser arte mesmo, que tem grafismos legais e foram pensadas para isso, mas também expressões das pessoas na rua. E às vezes a calçada, assim como os muros que a gente conhece bastante pelos grafitos, as calçadas também são um lugar de expressão. Entre os cliques do perfil no Instagram, mosaicos belíssimos. Desenhos coloridos feitos por gente anônima e até defeitos. Falhas que, pelo olhar aguçado de seus criadores, também virão arte. Em 2015, o projeto ganhou até uma exposição que ficou em cartaz em quatro estações do metrô de São Paulo. A gente trouxe esse olhar, que a calçada é para se andar, mas para a gente reparar um pouquinho, porque debaixo dos nossos pés, às vezes, pode ter arte. Atualmente, a página tem cerca de dois mil seguidores na internet. E o maior reconhecimento até agora foi uma menção honrosa em um prêmio de ideias sobre mobilidade urbana, entregue no ano de 2014 no tradicional Museu da Casa Brasileira, aqui em São Paulo. A dupla de amigos, no entanto, diz que o mais importante é que o projeto leve a uma reflexão sobre a qualidade das nossas calçadas. O que a gente quer é mostrar as calçadas, mas trazer a inspiração, né? Fazer com que as pessoas olhem para as calçadas com amor, com vontade de que elas realmente sejam melhores e mais bonitas. E aconteceu hoje a primeira reunião dos secretários do Estado de São Paulo, sob o comando do governador João Dória. Foi a primeira reunião dos secretários estaduais após a posse, e o novo governo já começa enfrentando a primeira crise. Segundo o secretário da Educação, 60 mil alunos em todo o Estado podem ficar sem aulas porque o Tribunal de Justiça barrou a contratação de 8.500 professores temporários. Além disso, não há contratos para entrega de kits escolares e material pedagógico. Essa preocupação é muito grande porque nós não tivemos, pelo governo anterior, assinado um contrato, por exemplo, para a aquisição de material didático. Nós não temos hoje garantido, não temos contratado a aquisição de caderno, caneta, lápis, ou seja, um kit que é fundamental para que o aluno comece com o ano letivo. Melhorar os índices educacionais é uma das promessas de campanha, mas não a única. O novo governo já prepara um pacote de desestatizações de empresas e órgãos públicos, em estudo, a privatização ou aumento de abertura de capital da Sabesp, o que deve gerar mais recursos para o Estado. Do avanço na capitalização da Sabesp, mantendo o controle estatal, isso pode gerar algo de 4 bilhões de reais para o Estado. Na área da segurança pública, foi anunciada uma operação que colocou 24 mil policiais militares nas ruas. Uma operação será cíclica, quando será outra, só tem sábado, mas faremos. A nova tarifa de trens e metrôs deve ser anunciada amanhã. O governo Dória esperava que a decisão sobre o reajuste fosse feita pelo antecessor Márcio França, do PSB. Historicamente, os valores são divulgados em conjunto com o prefeito de São Paulo. Bruno Covas anunciou o reajuste de 4 reais para 4,30 para os ônibus no final de dezembro. O novo governador avaliou que o ex deixou a tarefa incompleta de propósito. Foi falta de coragem do governador que deixou o governo de São Paulo de praticar aquilo que outros governadores já fizeram, ainda que em final de mandato. E estes não são os únicos problemas herdados por Dória. Ontem, o governador assinou seis decretos. Dois deles suspendem ou cancelam contratos feitos pela gestão anterior nos últimos dias de governo. Um pacote de outros convênios assinados no mês de dezembro, que foram assinados com uma permissividade, do ponto de vista jurídico, por um decreto, no mês de dezembro. Esses convênios estão cancelados por conta da falta de documentação no entendimento do novo governo. O governo de São Paulo decidiu romper três contratos com empresas responsáveis pela construção do trecho norte do Rodoanel. Deve ocorrer uma nova licitação, o que deve atrasar ainda mais a entrega da obra. A Dersa decidiu rescindir os contratos de lotes do trecho norte do Rodoanel, que estavam sob responsabilidade das empresas OAS e Mendes Júnior, por incapacidade das empreiteiras de continuar com a construção da última alça do anel viário metropolitano. A decisão foi tomada ainda na gestão de Márcio França, do PSB, e agora caberá ao governo Dória convocar uma nova licitação. Segundo a Dersa, foram executados 85% dos 47 quilômetros do Rodoanel Norte. A obra deveria ter sido entregue por Geraldo Alckmin em março de 2016 e está quase três anos atrasada. Em meio a denúncias de fraude e superfaturamento, a obra já está 30% mais cara. O presidente Jair Bolsonaro participou da cerimônia de posse de quatro ministros. Bolsonaro chegou ao Planalto por volta das oito da manhã. A solenidade de transmissão de cargo dos quatro ministros que trabalharão no Planalto foi o primeiro compromisso oficial como presidente. A cerimônia desta quarta-feira foi uma espécie de passagem de bastão de ministros que trabalharam no governo de Michel Temer para os novos titulares das pastas escolhidos por Bolsonaro. Na secretaria-geral da presidência, entrou Gustavo Bebiano e saiu Ronaldo Fonseca. O general Carlos Alberto dos Santos Cruz assumiu a secretaria de governo, antes sob comando de Carlos Marum. O gabinete de segurança institucional será chefiado pelo general Augusto Heleno, que assumiu no lugar de Sérgio Etigoen. Ao receber o cargo, Heleno reconheceu que tem um trabalho duro pela frente e fez críticas às administrações anteriores do PT. A nossa missão no gabinete de segurança institucional é basicamente tratar da segurança e das viagens do presidente da república, mais ainda, cuidar do sistema de inteligência brasileiro, ser o cabeça desse sistema. E esse sistema foi recuperado pelo general Etchegói. Ele foi derretido pela senhora Rousseff, que não acreditava em inteligência. Na Casa Civil, Onyx Lorenzoni assumiu a pasta antes comandada por Eliseu Padilha. Ele afirmou que a marca do novo governo será o diálogo. Nós vamos surpreender pela capacidade de dialogar, dialogar e dialogar, porque o parlamento precisa disso, o presidente sabe disso e nós temos um grande desafio, consertar o Brasil. E é muito importante pedir aqui um pacto, um pacto político entre governo e oposição por amor ao Brasil. Não é possível que a oposição não possa compreender, assim como o governo. Ontem, Bolsonaro nomeou 21 ministros, entre eles o ex-juiz federal Sérgio Moro, que assumiu a pasta da Justiça e Segurança Pública. Ele foi o responsável pelos processos da Operação Lava Jato ao longo de quatro anos e, entre suas ações, condenou e prendeu o ex-presidente Lula. Moro assumiu oficialmente o cargo hoje e defendeu políticas para inibir oportunidades para o crime. O Brasil não será um porto seguro para criminosos e jamais, novamente, negará cooperação a quem solicitar por motivos exclusivamente político-partidários. O vice-presidente Hamilton Mourão classificou como um prêmio de Michel Temer a Carlos Marum a nomeação do ex-ministro MD Bista para Itaipu Nacional. Na avaliação do vice, a ação não é ilegal, mas não foi ética. Mourão disse que na reunião ministerial, que acontecerá amanhã, o assunto pode ser revisto. O presidente Jair Bolsonaro já disse que vai passar um pente fino nas decisões do governo Temer. E o presidente participou também da cerimônia de posse do ministro da Defesa. Em discurso, Bolsonaro disse que o povo, em sua grande maioria, quer hierarquia, respeito, ordem e progresso. O novo ministro da Defesa, general Fernando Azevedo e Silva, afirmou em cerimônia de transmissão de cargo, realizada no Clube do Exército, em Brasília, que as ações das Forças Armadas no próximo governo serão pautadas pela Constituição. O presidente Jair Bolsonaro, presente à solenidade, discursou ao fim do evento. Para prestigiar a cerimônia da área militar, ele não compareceu à transmissão de cargo do Ministério da Economia, que ocorreu praticamente no mesmo horário. Na visão do presidente, as Forças Armadas foram um tanto quanto esquecidas ao longo das últimas décadas, porque são um obstáculo para aqueles que querem usurpar o poder. O tempo passou. As nossas Forças Armadas sofreram um brutal desgaste perante a classe política, mas não junto ao povo brasileiro, que continuou acreditando em nós. E hoje em dia, a situação que estou aqui, a situação que o Brasil chegou, é uma prova inconteste de que o povo, em sua grande maioria, quer hierarquia, quer respeito, quer ordem e quer progresso. Emocionado, Bolsonaro fez ainda um agradecimento especial ao general Vilas Boas, atual comandante do Exército, que sofre de uma doença degenerativa. O que nós já conversamos morrerá entre nós. O meu senhor é um dos responsáveis por estar aqui. Muito obrigado mais uma vez. O ministro da Economia, Paulo Guedes, também assumiu o cargo hoje à tarde. Ele destacou que a Previdência, as privatizações e a simplificação de tributos são os novos pilares da nova gestão. A posse de Guedes foi prestigiada pelo presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, e pelo presidente do Supremo Tribunal Federal, Dias Toffoli. Também participaram do evento empresários e executivos do mercado financeiro. A dimensão fiscal foi sempre o calcanhar de Aquiles de todas as nossas tentativas de estabilização. O descontrole sobre a expansão de gastos públicos é o mal maior. Criado pelo presidente Jair Bolsonaro, o Ministério da Economia unificou os ministérios da Fazenda, do Planejamento e parte do Ministério do Desenvolvimento e Comércio Exterior. Segundo o novo ministro da Economia, os gastos públicos representavam há quatro décadas cerca de 18% do produto bruto e desde então tem subido incessantemente. Na avaliação do novo comandante da economia, o teto de gastos, mecanismo pelo qual as despesas não podem crescer acima da inflação do ano anterior, não tem sustentação sem as reformas estruturais, como da Previdência Social. O primeiro e maior de todos os gastos é com a Previdência, que é atualmente uma fábrica de desigualdades. Quem legisla tem as maiores aposentadorias, quem julga tem as maiores aposentadorias, o povo brasileiro, as menores. Se for bem sucedido esse enfrentamento, há dois meses, três meses, à nossa frente, nós temos dez anos de crescimento sustentável pela frente. Se não for, temos sugestões também. E agora o comentário de José de Souza, direto de Brasília. O governo de Jair Bolsonaro convive com um paradoxo na largada. Sua ambição reformista é bem maior do que a sua base congressual. Nas cerimônias de transmissão de cargos dos ministros que saem para os que chegam, os dois principais ministros do capitão, Paulo Guedes, da Economia, e Sérgio Moro, da Justiça, expuseram planos ambiciosos. E a ambição de ambos contrasta com a miserabilidade da articulação legislativa do Planalto. Para aprovar emendas à Constituição, como a que trata da reforma da Previdência, ou da prisão de condenados em segunda instância, o governo de Bolsonaro precisa colecionar pelo menos 308 dos 513 votos disponíveis na Câmara e 49 dos 81 existentes no Senado. No momento, o capitão não dispõe dessa infantaria no Legislativo. Numa conta redonda, os operadores políticos de Bolsonaro estimam que o Planalto dispõe dos votos de 250 deputados e 40 senadores. Para atingir o quórum mágico, faltariam pelo menos mais 58 votos na Câmara e 9 no Senado. E essas estatísticas são otimistas. A quiromancia oficial tem dificuldades para ler as mãos dos novos parlamentares que chegarão ao Congresso apenas em fevereiro. A novidade nessa matéria é que a ficha do governo começou a cair. O PSL fechou um acordo com Rodrigo Maia. Em troca do comando de comissões importantes, o partido de Bolsonaro apoiará a reeleição de Maia, favorito na briga pela presidência da Câmara. O acerto tem cheiro de rendição. Depois de fazer declarações públicas de desapreço por Maia, a dinastia Bolsonaro, o pai e os filhos, começam a aprender uma lição. Em política, você não deve estar tão próximo que amanhã não possa estar distante, nem tão distante que amanhã não possa se aproximar. Quem ensina é o mestre Ulisses Guimarães. Boa noite. Na Câmara, a disputa pela Casa deve elevar o tom no começo da legislatura. Os trabalhos serão retomados no começo de fevereiro. Logo no início da legislatura, os deputados vão escolher o novo comandante da Casa. Devem concorrer ao cargo de presidente os deputados Fábio Ramailho, do MDB de Minas Gerais, atual vice-presidente da Câmara, João Campos, do PRB de Goiás, Capitão Augusto, do PR de São Paulo, João Henrique Caldas, do PSB de Alagoas, e Alceu Moreira, do MDB do Rio Grande do Sul. Esses nomes têm maior simpatia da equipe de Bolsonaro. Os parlamentares afirmaram que há um acordo entre eles. Quem for para o segundo turno terá o apoio dos demais. No entanto, ele disse que o Palácio do Planalto não vai interferir na disputa, almejando a governabilidade na Casa. O PSL, partido de Bolsonaro, está dividido. O mais cotado para ter um novo mandato à frente da Câmara é Rodrigo Maia. Ele é o mais conhecido, já tem apoio de parte da oposição, que não quer um presidente da Câmara tão ligado ao novo governo. E ainda conta com a simpatia da maioria das cúpulas partidárias, como as do PP e PR. Rodrigo Maia pode conseguir apoio de até 10 legendas, que poderiam lhe garantir até 242 votos na eleição da mesa diretora. Nas duas vezes em que foi eleito presidente da Câmara, Maia contou com o apoio de legendas ligadas à esquerda. A eleição na Câmara é secreta e votam os 513 parlamentares. O deputado escolhido será o segundo na linha sucessória da presidência da República e terá como missão, por exemplo, decidir as pautas de votação no plenário ou definir pelo enterro ou prosseguimento de um eventual pedido de impeachment contra o presidente da República. O governo Bolsonaro tem interesse na disputa da Câmara. A Casa, em 2019, deve analisar projetos importantes para o Poder Executivo, entre eles a reforma da Previdência. A matéria é tida como prioritária do governo Bolsonaro. E o PSL decidiu hoje apoiar oficialmente a reeleição de Rodrigo Maia do DEM à presidência da Câmara. O partido de Bolsonaro tem uma bancada formada por 52 deputados. O acordo foi selado após longa reunião com o Luciano Bivar, presidente do partido. Ele conseguiu de maia a promessa de que as pautas prioritárias de Bolsonaro relativas às reformas serão pautadas com urgência. E também ficou acertado que o PSL ficará com uma das vagas na mesa da Câmara e com as presidências de duas das mais importantes comissões da Câmara, a de Constituição e Justiça e a de Finanças e Tributação. Luciano Bivar também lançou o senador eleito, major Olímpio, como candidato à presidência da Casa. Olímpio, por sua vez, diz que ainda está avaliando. E daqui a pouco, na entrevista do dia com Maria Lídia Flandoli, os desafios da segurança pública para 2019. A posse de Jair Bolsonaro teve repercussão na imprensa internacional. A rede de TV britânica BBC diz que o novo presidente brasileiro de ultradireita pede união. O jornal americano The New York Times diz que o Brasil queria mudanças e mesmo antes de empossado, Bolsonaro já as entregou. A rede de TV CNN faz uma comparação de Bolsonaro com o presidente americano Donald Trump, chamando-o de o Trump dos Trópicos. O espanhol El País destacou o discurso nacionalista de Bolsonaro e o slogan Brasil acima de tudo, Deus acima de todos. O jornal argentino El Clarín destacou em seu site o discurso de Bolsonaro contra a corrupção, a criminalidade e a submissão ideológica. E na França, o Le Monde destacou as disputas ideológicas entre esquerda e direita no novo governo. E o presidente Jair Bolsonaro assinou hoje a medida provisória 870, que consolida as mudanças na estrutura dos ministérios, incluindo a nova pasta da mulher, da família e dos direitos humanos. Entre as diretrizes e políticas para a promoção dos direitos humanos, uma alteração chamou a atenção. As pessoas LGBT foram excluídas. Assim, a partir de agora, no texto, estão incluídos mulheres, crianças e adolescentes, juventude, idosos, pessoas com deficiência, população negra, minorias étnicas e sociais e índios. Ainda não se sabe a qual secretaria a pauta LGBT estará vinculada. E outra promessa polêmica do novo presidente foi confirmada hoje. Já está em vigor a medida provisória que tira da FUNAI e do INCRA e transfere para o Ministério da Agricultura a atribuição de identificar, delimitar e demarcar terras indígenas e quilombolas. Agora, estas ações estarão sob responsabilidade da ministra Tereza Cristina do DEM, que foi presidente da bancada ruralista no Congresso. Bem, e agora vamos falar do tempo aqui em São Paulo. Uma massa de ar quente continua sobre o estado, mantendo as temperaturas bastante elevadas, mas isso até sexta-feira. Vamos ver os detalhes? Com esse calorão, são esperadas as típicas chuvas de verão que podem vir com força à tarde e à noite em todas as regiões do estado. Na faixa norte, as máximas vão a 33 graus em Votuporanga e em Presidente Bernardes. O calor não dá trégua também na região de Barretos e Araraquara, onde faz 32 graus. Amanhã vai dar praia em Santos, faz de 24 a 35 graus. Na capital, teremos algumas mudanças a partir de sexta-feira. Amanhã, o dia ainda será bem ensolarado, com pancadas à tarde, mínima de 22 e máxima de 33. Na sexta, a nebulosidade aumenta e a chuva pode ser mais volumosa, mas o dia segue muito abafado, com a máxima chegando aos 34 graus. Sábado será mais chuvoso e já teremos um ar mais fresco abaixo dos 30, mínima de 20 e máxima de 29. Foi publicado hoje no Diário Oficial um decreto assinado por Bolsonaro que reajusta o valor do salário mínimo dos atuais R$ 954 para R$ 998. O reajuste de 4,6% ficou abaixo da estimativa que constava no orçamento da União de R$ 1.006. A explicação para a redução é que agora espera-se uma inflação menor do que a projetada naquela época. O índice é um dos fatores que determina o valor do mínimo. O reajuste tem impacto nos gastos do governo porque os benefícios pagos pelo INSS aos aposentados não podem ser menores do que um salário mínimo. O governo projeta que cada R$ 1 de aumento gera um incremento de cerca de R$ 300 milhões ao ano nas despesas públicas. No primeiro pregão do ano, após alta durante o dia, o dólar comercial fechou em queda de 1,69%, cotado a R$ 3,80, menor valor desde o fim de novembro. Por causa das ações da Eletrobras, a Bovespa teve alta expressiva de 3,61%, com 91.059 pontos. E agora vamos ao comentário de economia com Denise Campos de Toledo. O mercado reagiu muito bem às sinalizações dadas pela equipe do novo governo, começando pela área política que tenta estabelecer uma estratégia de governabilidade. O próprio presidente falou ontem em trabalhar com o Congresso para ter respaldo jurídico para as propostas nas várias áreas. O partido presidente, o PSL, deve apoiar a candidatura de Rodrigo Maia à presidência da Câmara para contar com alguém que faça com que as propostas avancem. Ele já teve esse papel durante o governo Temer, que só não obteve mais resultados pelas denúncias que o envolveram. Onyx Lorenzoni fala em proximidade até com a oposição. Seria importante, principalmente, no encaminhamento de medidas que envolvem mudanças constitucionais, como é o caso da reforma da Previdência. Já o Superministério da Economia, como indicou Paulo Guedes, que não quer ser chamado de superministro, além de uma visão reformista, vai ter uma agenda microeconômica, com uma série de medidas para desburocratizar, desregulamentar, simplificar a tributação em busca de uma maior competitividade e melhoria do ambiente de negócios, incluindo maior abertura do mercado, privatizações e concessões. Paralelamente, já começam a ocorrer mudanças na área administrativa também, para conter os custos, cortar gastos, benefícios, com revisão até de algumas regras da Previdência, inibindo despesas que passam por fraudes na concessão de benefícios. Mas a prioridade será a reforma da Previdência. Independentemente da forma como será encaminhada, a expectativa é de uma reformulação ampla do sistema, que possa estabelecer uma situação financeira muito mais equilibrada e tranquila para a gestão da economia. A aprovação pode ser um marco do governo Bolsonaro. E as indicações são de que os ministros terão autonomia para seguir com propostas que não são totalmente alinhadas ao pensamento do presidente. O ministro das Minas e Energia, por exemplo, almirante Bento Albuquerque, foi o principal responsável pela empolgação do mercado durante boa parte do dia. Ele avisou que dará continuidade à privatização da Eletrobras, uma grande fonte de déficit financeiro e ineficiência de serviços, que também foi alvo de muita corrupção, como aconteceu com a Petrobras. Sendo que a Eletrobras concluiu na última semana a privatização das distribuidoras e ainda vai receber uma indenização milionária da Odebrecht. As ações dispararam, puxando todo o mercado. Enfim, as sinalizações do novo governo sustentam as previsões mais otimistas quanto ao andamento da economia. Boa noite. E agora o esporte. O Santos foi o primeiro clube grande aqui de São Paulo a se reapresentar para o início dos trabalhos, visando a nova temporada. Segundo dia do ano e reapresentação do elenco Santista, com direito ao primeiro contato entre o técnico Jorge Sampaoli e os jogadores. O argentino, que chega à Baixada Santista acompanhado de dois auxiliares e dois preparadores físicos, conheceu toda a estrutura do CT Rei Pelé nesta quarta-feira e, na sequência, cheio de disposição, já comandou a primeira atividade no gramado e não aliviou. O treinador, no entanto, é o único reforço do clube até o momento, já que a diretoria ainda não anunciou nenhum atleta. As novidades ficam por conta dos jogadores que retornam de empréstimo. Hoje vieram a campo os zagueiros Kleber Reis e Fabiano Ogueira, o lateral Ourinho, os meio-campistas Matheus Oliveira e Rafael Longuine e o atacante Rodrigão. E falando em atacante, Bruno Henrique, que já está acertado verbalmente com o Flamengo, se reapresentou atrasado por conta do trânsito da serra. A diretoria, que antes da chegada de São Paulo estava disposta a negociar o jogador, agora tenta brecar a saída, já que Bruno faz parte dos planos do treinador. A proposta do Flamengo gira em torno de 20 milhões de reais. Rodrigo na seleção sub-20 e Carlos Sanches com um problema no voo que o traria do Uruguai não se reapresentaram. Em relação ao ano passado, o Santos não conta mais com Gabriel Barbosa, artilheiro do Campeonato Brasileiro, e Dodô, ambos com um contrato de empréstimo encerrados. A diretoria ainda tem esperanças de renovar com o lateral esquerdo, mas Dodô já chegou a recusar uma primeira proposta. Dificilmente o jogador deve permanecer no Peixe em 2019. O Santos ainda não confirmou, mas o primeiro compromisso da equipe de São Paulo deve ser um amistoso contra o rival Corinthians no dia 13 de janeiro em Itaquera. Na semana seguinte, o Peixe estreia no Campeonato Paulista contra a Ferroviária na Vila Belmiro. E agora vamos ao comentário de esporte com Celso Cardoso. Enfim, a temporada vai começar. O Santos foi o primeiro a se reapresentar. Por enquanto, o grande nome está no comando técnico. Jorge São Paulo chega para sacudir o futebol brasileiro. Embora tenha fracassado à frente da Argentina na última Copa do Mundo, tem repertório suficiente para mostrar futebol ousado, agressivo e encantador. A ousadia pode eventualmente causar estragos, mas se houver paciência para que o trabalho seja implantado, poderemos ter um Santos bonito de se ver em 2019. São Paulo e Corinthians se reapresentam nesta quinta-feira, ou seja, amanhã. O tricolor foi ao mercado, trouxe peças importantes, com destaque para a repatriação do profeta Hernanes e para a contratação do atacante Pablo, artilheiro do Atlético Paranaense. São elementos capazes de deixar mais otimistas os torcedores são paulinos. Do lado corintiano, a volta de Carilli é esperança maior. Entre os contratados, merece em reverência o volante Ramiro, ex-grêmio, o meio-equatoriano Sornosa, que estava no Fluminense, e a iminente contratação do atacante argentino Mauro Bocelli, que deve ser anunciado na próxima sexta-feira. Parece o suficiente para cremos no Corinthians, no mínimo, competitivo. E na sexta, é a vez de o Palmeiras voltar. O mais rico entre os grandes parece ser também o mais preparado. Manteve a base e ainda trouxe reforços pontuais. É o time a ser batido. E dificilmente o será. É esperar para ver. Boa noite. O presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, disse que os governos de direita da América Latina, incluindo o de Jair Bolsonaro, são inviáveis. A professora pública venezuelana VTV, Maduro, disse que os projetos políticos de Bolsonaro, Ivan Duque da Colômbia e Maurício Macri da Argentina, são inviáveis na América Latina e que eles terminarão provocando uma onda de governos de esquerda. Segundo ele, no caso de Duque, os 80% que ele tinha de apoio se tornaram em 80% de repúdio. Para Maduro, isso também vai acontecer a Jair Bolsonaro, assim como já acontece com o argentino Maurício Macri, que não pode sequer sair na esquina. Maduro afirmou que a América Latina é um território de disputa entre esquerda e direita e que a chegada da direita é um retrocesso que culminará em novos governos revolucionários populares. Recentemente, Maduro criticou Bolsonaro, dizendo que a Venezuela jamais terá um presidente como ele. Nicolás Maduro não foi convidado para a posse de Jair Bolsonaro ontem. E veja a seguir, na entrevista do dia com Maria Lídia Flandoli, os desafios da segurança pública para 2019. Até já! Ele é ex-catador de latinos e hoje fatura 50 milhões de reais por ano. Mas a lição que ele nos ensina vai muito além do dinheiro. No Todo o Seu de hoje, eu converso com Geraldo Rufino. No palco, uma das divas da música brasileira, Elza Soares. Minha voz, uso pra dizer o que se cala... E também é outra estrela nacional. Você sabe que eu sou suspeito que sou amigo dele, né? Sérgio Reis. Sérgio vai estar com a gente. Que falta eu sinto de um bem Que falta me faz um xodó Vem, tô esperando você. Tá afim de escrever a sua própria história? Que tal dirigir a sua própria vida? Então corre pra cá, que a sua hora chegou. Bem-vindo ao Universo Casper. Um lugar certo pra você pensar, criar e questionar. Na Casper, razão e emoção se unem pra fazer diferente, fazer melhor. E você? Aceita o desafio? Tem muita coisa nova te esperando por aqui. Faculdade Casper Líbero. Paixão por comunicação. Somos a força de 22 milhões de quilômetros quadrados. A força do azul no céu. A força de todos os dias e de todas as horas. Somos a força que protege a terra, o mar e o ar. Somos controle, defesa e integração. Somos o Brasil, a pátria. Há 78 anos, somos a Força Aérea Brasileira. Força Aérea Brasileira. Asas que protegem o país. Minha Brasileira. Música Minha Brasileira. Se inscreva no canal 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 Porque ele na campanha Ele empunhou a bandeira Também da garantia Da segurança pública E através de um Endurecimento no combate ao crime E logo de cara Anunciou a fusão de dois Ministérios da justiça E da segurança pública Numa única pasta Vamos começar por aí? É medida acertada Essa fusão Dois em um Ministério da justiça e da segurança Pública sendo um só? Olha Maria Lida Isso dá um Dá dois programas Para falar disso Primeiro grande prazer Estar aqui de novo Sempre um prazer Estar ao seu lado Muito obrigada A questão de segurança pública Quando você trata A nível federal Ela sempre tem Atrás de uma dificuldade Quais são os grandes instrumentos Que existem Para você cuidar De segurança pública São as polícias Militar A polícia civil E a polícia científica Se você Deixar um pouquinho de lado A polícia federal Que faz um outro papel Quer dizer A segurança pública Do dia a dia São essas instituições Que fazem E elas estão na mão Dos estados Então o papel Que a União faz É um papel De coordenação Liberação de recursos Orientação De uma política geral Mas Efetividade Na segurança Do dia a dia Das pessoas O governo federal Tem muito pouco Tem a polícia federal Que faz Um trabalho Muito específico Em áreas Determinadas Anticorrupção Que é a especialidade Do novo ministro E algumas outras coisas Que a polícia federal Atua Mas Concretamente Eu que Vivi segurança pública É muito difícil Você esperar Que uma ação Do governo federal Possa Ter resultados práticos Veja o Rio de Janeiro Nós tivemos agora Uma intervenção federal No Rio de Janeiro Se você perguntar Para as pessoas O dia a dia No Rio de Janeiro Não mudou nada Você coloca um general Tem algumas tropas Que vão lá tratar Isso está dando Uma baita polêmica O próprio presidente Tem dito Que não vai Mandar mais exército Porque Isso gera problema Falta cobertura jurídica Etc Etc Então assim Eu acho que a União Ela pode trabalhar muito Em legislação Que é uma ideia Desse governo Redução da Da menoridade penal É uma bandeira Importante desse governo Eu a considero equivocada Mas é uma bandeira Que vai surgir agora Nos primeiros dias Do ano É inexorável E não esqueçamos Que há toda uma bancada Que se chama De bancada da bala Que vai querer Liberar arma de fogo Que eu também acho Um grave Tem as suas crenças lá Eles têm Eles têm Eles acham Que isso é importante Mas você vê São Paulo Por exemplo Teve um resultado Extraordinário Na redução dos homicídios Muito em cima De uma lei Bom Mas eu quero pedir Então licença Você Petreluzi Vamos falar sobre Essa questão de desarmamento De liberação De poste de arma E etc Mais adiante Eu quero ainda Insistir nessa questão Da fusão Dos dois ministérios Você está deixando Muito claro Que Lá de Brasília Para o resto do Brasil Acaba sendo Uma possibilidade Pequena De fazer muito O 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 Eu acho Que nessa área Eu acho Que ele vai fazer Diferença Ele é um Ele é um homem Determinado Juridicamente Muito qualificado Muitas pessoas Maria Lídia Me dizem Que Hoje mesmo Me falaram isso É que o O Sérgio Moro Pode ser Uma coisa Um pouco Mais Para o lado Da legalidade Num governo Que Todo mundo Tem dúvida Se vai Respeitar A legalidade É um homem Que tem Sólidas Formações Trabalhou No Supremo Foi magistrado Então Eu não Eu vejo até Acho que Temos boas Perspectivas Especificamente Na questão De combate A corrupção Mudança De legislação Nesta área Facilitando Determinadas Investigações Etc Agora No dia a dia Da segurança Pública Para o combate A criminalidade Eu acho Muito Muito difícil Talvez Nos estados Menores Uma atuação Da união Faça alguma Diferença São Paulo Rio de Janeiro Minas Gerais Rio Grande do Sul Principalmente Falando Rio de Janeiro Rio Grande do Sul Que estão Em uma situação Mais complicada Acho Difícil Esperar algo Financeiramente Financeiramente De segurança Pública Nessa área De segurança Pública Há problemas E no nordeste Sobretudo No nordeste Os índices De homicídio Que foram embora Em São Paulo Cresceram Assustadoramente No nordeste E essa ideia De um plano nacional De combate A criminalidade Isso tudo Funciona Ou fica muito bonito No papel É duro a gente dizer Que não funciona Ajuda Mas não tem Eficácia Não tem comprovada O Brasil é muito Diferente É muito diferente O que é avançado Em São Paulo Ou é Vamos dizer assim Conservador Em São Paulo No nordeste É outra coisa É uma coisa Avançadíssima Estou falando Em política pública De segurança pública Policiamento comunitário Foi uma coisa Que deu certo Aqui em São Paulo Não existe Grande parte Do Brasil Situação Carcerária Você compara A situação São Paulo Sozinho Tem metade Dos presos Do Brasil Quase 250 mil Presos O que é Uma prova Inclusive Que diz Que a polícia Não funciona Etc Nós temos Quase 500 mil Presos No Brasil Não é pouco Isso mostra Uma atividade Importante Agora Eu acho Muito difícil Você Sem o poder local Se envolver Com o grande instrumento Que ele tem Que são as polícias Muito difícil Você ter Uma mudança Qualitativa Na segurança pública Bom A questão então Do poder local Ficou muito claro Que o Brasil Tem toda essa Diversidade Os estados São muito diferentes Do ponto de vista Da organização Da economia Das possibilidades Da própria formação Daqueles que vão ter Poder de decisão Que medidas Que você aponta Petreluzi Como sendo prioritárias Para o prometido Resgate A segurança Pública Assim Brasil Afora É descentralizar É jogar Para os governos De estado E cada um Fazer lá O seu desenho Conforme a realidade Em que vive E criar E criar alguns parâmetros Maria Liza Porque há uma Disparidade gigante Na qualidade Dos quadros Da segurança Entre os estados Há estados Que não tem Nem polícia científica Ocorre um homicídio Você precisa fazer um laudo Manda para o estado Do outro lado E aí Que também não consegue fazer Então tem uma disparidade Gigante O que que eu Por exemplo Se fosse Estivesse à frente Do governo federal Sugeriria fazer Primeiro Criar Parâmetros Para a distribuição De recursos Que a União Tem que fazer Para os estados Para a área De segurança pública Há vários fundos No Ministério da Justiça Para essa finalidade Reequipamento de polícia Fundo penitenciário Uma série de recursos A União É pródiga nisso Quer dizer Fazer a dotação De verba Porém Colocando parâmetros Falar assim Olha Você só recebe a verba Se cumprir essas políticas Se você cumprir Um mínimo de exigência Por exemplo Para a polícia científica Para a polícia militar E aí vai soltando dinheiro Conforme a contrapartida Fazer concurso Para a polícia militar A estados que há 5, 6 anos Não fazem Então Precisa O governo federal Pode fazer E esse poder ele tem Olha Ou faz Ou não recebe Quer dizer Sistematizar Sistematizar E seguir uma logística Nesse sentido E criar Alguns parâmetros Mínimos De eficiência De formação Dos policiais Isso é fundamental Não adianta simplesmente Você Há uma ilusão Na população Que você colocando Exército Em determinado lugar Você resolve A questão do endurecimento A própria população Ela apoia demais A ideia De endurecimento Porque o medo É uma realidade As pesquisas Que mostravam Os anseios Da população Na época Da campanha eleitoral Em relação A um novo presidente Da república Segurança pública Aparecia com grande Destaque Em função Exatamente Da insegurança Pública E aí Na campanha A promessa De endurecimento Endossada pelo próprio Ministro Novo ministro da justiça E da segurança Ele acha Que para alguns crimes Tem que haver sim Um certo endurecimento E eu quero Ouvi-lo sobre isso Se A garantia Da segurança Pública Ela passa Realmente Por um Endurecimento No combate Se é Por aí Eu acho Que passa Mais Muito mais Pela eficiência Da atuação Policial Se você Tiver E o que é A eficiência Da atuação Policial Vamos pegar O exemplo Daqui de São Paulo Isso era uma discussão Que eu tinha muito Com o governador Covas Ele dizia Olha a segurança Pública Só apresenta Números ruins Quantos homicídios Quantos roubos Quanto isso Quanto aquilo Então quais são Os números bons Da polícia Quantas prisões Foram feitas Quantas armas Foram apreendidas O que foi apreendido De droga Toda a atividade Da polícia Isso tem que ser Isso tem que ser Incentivado Eu acho muito Difícil A gente Falar o contrário É muito fácil Dizer Vamos endurecer Isso é um discurso Vazio O que é endurecer O que é Que entendimento A gente deve ter Bom Aí você tem os vários tipos Mas assim Na ação policial Na segurança pública Você tinha o discurso Velho discurso Do Maluf De botar a rota na rua Sim Que era Aplaudida pela população Mas o que que significava Que era a vítima da rota Vamos bater Vamos matar Vamos matar mais gente Isso é um discurso Que está subjacente Quando se fala isso Quando se bala outras coisas Bom, candidatos falaram Falaram que vai ser na bala Ou que vai abater as pessoas Etc Isso, na bala Bandido é na bala Então, isso Infelizmente Não funciona Ou felizmente É um discurso Muito vazio Segurança pública Para melhorar Você tem que cuidar Por exemplo De informatização Dos números Da criminalidade Georreferenciamento Para atuação policial O que é isso? Georreferenciamento Por exemplo Quando aqui em São Paulo Você tem um programa Desde lá de trás Que chama-se Infocrim Que ele Mapeia todas as ocorrências criminais Esse programa Orienta o patrulhamento Então E você pode fazer Reuniões de gerenciamento E dizer o seguinte Olha, está acontecendo Roubo de carro Em tal rua Em tal pedaço Então vamos orientar O policiamento Nessa direção Fazer um policiamento Preventivo Isso funciona Se você der autonomia Para os chefes de polícia Isto Os chefes territoriais Da polícia Isso funciona Aqui em São Paulo Funcionou muito bem Sobretudo nos homicídios Em alguns crimes violentos Alguns crimes Crimes sexuais Por exemplo Quando você tem Um georreferenciamento Histórico Você começa a descobrir Onde essas coisas Estão acontecendo E de repente Você até Correlaciona Eventos E consegue descobrir Quem é que Praticou os crimes Então Nós temos hoje em dia Um arsenal Tecnológico Para usar Na segurança pública Isso é muito mais eficiente Do que dizer Que vai Aumentar o calibre Da bala Da polícia Agora O falar desse Endurecimento Pode estimular A ação policial A ser arbitrária E mais arbitrária E mais truculenta Há poucos dias Há poucos dias No Ceará Houve uma Uma situação Tão triste Uma família Lá Inteira Que foi Pega como refém Por um grupo de bandidos E no confronto Com a polícia Morrem bandidos Morrem Morrem Seis Da família Criança Pai E quem estava Com eles Também ali No carro Aí Entra aquela Perplexidade Ah os bandidos Confessaram Que eles Que executaram E entra a falta De confiança De que isso Seja verdade Entendendo Que não Que possa ter sido Mesmo uma ação Mais truculenta Então Esse incentivo Ao endurecimento Pode levar A mais truculência E arbitrariedade Pode Porque ele passa De uma ideia falsa Eu volto e meia Encontro pessoas Que falam pra mim Ah a polícia Tá de mãos amarradas O policial Se mata alguém Ele é preso Ele é Isso não é verdade Se você olhar Historicamente Aqui Aqui em São Paulo Que a gente convive Você não tem policiais Presos Porque mataram bandidos Isso não existe O que existe É uma política De que o policial Que passa por uma situação Dessa Ele não pode Pra casa Voltar a trabalhar No dia seguinte Ele tem que Passar por um acompanhamento Psicológico Isso aliás É programa Criado dentro Da polícia Por eles Que sabem A necessidade Disso Agora Como eu disse É muito sedutora Essa coisa Da Não Nós vamos fazer Vamos prender Vamos arrebentar Sugere energia Sugere energia O risco Disso E isso já aconteceu Historicamente Do político Ou do chefe Da polícia Fazer um discurso Duro demais Achando que vai só Atender a população E fazer isso que você diz Incentivar a polícia A praticar algo Acima da lei A polícia Ela tem O monopólio Do uso Da força Então Esse uso Da força Tem que ser Controlado Ele não pode ser Liberado Porque se não Todos seremos vítimos Agora É aquilo que eu havia Interrompido Quando você tocou Que é a questão Do uso Da arma A liberação Do uso Do porte De arma Para o cidadão Se defender É uma coisa Que as pessoas Passaram a acreditar Que possa ser Por aí Não apenas no campo Como começou lá Essa conversa Mas algo mais expandido Também Nas cidades Nós temos evidência De alguma forma Que liberar o porte De arma Possa ajudar Na garantia Da segurança Pública Aí vai muito De opinião Porque você tem Estatísticas Contraditórias Porque o campo Pesquisado É diferente Eu me lembro Uma vez Fizeram uma pergunta Para mim Dizendo assim Olha O senhor Diz que tem que tirar A arma Mas todas as cidades Que tiraram a arma Tem índices Altos Eu falei Olha Isso é mais ou menos Uma coisa que você dizer Que a adoçante engorda O gordo toma a adoçante Porque ele é gordo Você está confundindo O remédio Com o problema Então Eu estou absolutamente Convencido Que a redução Histórica Que São Paulo teve Nos homicídios Que começa Em 1999 E é acentuada A partir de 2003 Quando você tem Um instrumento legal Do estatuto do desarmamento Foi responsável Em grande parte Pela redução Gigante Que nós tivemos Nos homicídios Aqui em São Paulo E o bandido O criminoso Ele se sentiria Intimidado Porque esse é um argumento De quem é favorável A liberação Do porte de arma O bandido Se sente intimidado Supondo Que o cidadão Possa estar armado E aí ele Ficar em risco E com isso Não cometer crimes Isso até Existem estudos Que dizem o seguinte A hipótese Do bandido Achar que a pessoa Está armada Fará com que Mais facilmente Ele Dispare Contra essa pessoa Houve um estudo Na minha época Na Secretaria Da Segurança Que comprovou o seguinte Quando a pessoa Está armada A chance Dela sofrer Ser vítima De um latrocínio É maior Porque ela Tem no imaginário Os filmes do James Bond Que ela é capaz De resistir E contra alguém Que está apontando Uma arma Só em filme mesmo Que o sujeito Tira a arma Domina Quer dizer É uma falácia Isso é uma ilusão É uma ilusão Absoluta E pior Para mim O argumento Mais importante É o argumento Seguinte Quem está armado Corre uma grande chance De praticar um crime Então Quem está armado E entra numa discussão Pode perder a cabeça E usar essa arma Se ele não tiver E nós sabemos O homicídio Historicamente Ele é Ocasionado Por discussão Entre pessoas Até por coisas Banais E E até Nas relações Interpessoais Sim Eu me recordo De um caso Famoso Que nós tivemos Aqui em São Paulo Do Ex-editor Do Estado de São Paulo Que era um defensor Do uso da arma E posteriormente Eu o encontrei Depois do homicídio Que ele praticou E ele me disse Se eu não tivesse armado Eu não teria matado Essa moça Bom A última questão Encerrando bem rapidamente Petreluzi Foi secretário Da Segurança Pública Em São Paulo E No governo do PSDB Que conselho Daria Ao governador De São Paulo Novo governador De São Paulo Também do PSDB João Dória Para prevenção E redução Da criminalidade No Estado É verdade O PSDB de lá atrás É muito diferente Do PSDB de hoje Lá isso é Mas ainda é PSDB Não mudou de novo Mas eu acho assim Confiar Nas forças policiais São Paulo Tem uma Uma polícia Que é indiscutivelmente A melhor do Brasil Utilizar bem Esses recursos humanos E investir Sobretudo Em recursos humanos A qualidade Do policial Que felizmente Em São Paulo Isso vem sendo Incrementado Ao longo dos anos É a melhor Forma de você Contribuir Para Acho que Uma boa política De segurança Muito obrigada Eu que agradeço Entrevistas Subsídios Para a nossa reflexão Uma boa noite Obrigado O Jornal da Gazeta Termina aqui A edição de hoje Pode ser vista No site do Jornal da Gazeta Nós voltamos amanhã Às 7 horas da noite Ótima noite Para você E até lá Sérgio Reis Comanda o palco Do Tudo Seu de hoje 10 da noite Tchau 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 Tchau